História de hoje, na turma dos Chaves e os Blocks, parte 12. E, sou eu que não é duas partes da série. Era você que narrava, só que estavam reclamando que você falava como bebado e não dava pra entender nada. Ah, então vai tomar um censurado. Então é isso, eu agora a série é um narrador oficial da série. E diferente do outro, não irei comentar o que aconteceu no outro episódio. Vocês não sabem quem sou eu? Acho que tô lembrado, se por acaso, não é? As carragas, jefe, preto do fundador da Telefisa. Exatamente, em minhas famílias todas ficam atrasadas em saber que seus amigos explodiram a empresa que não aconteceu. Mas se foram eles que destruíram, por que nós que estamos sendo presos? Você que pensa, eu vou aprisionar todos os seus amigos e demais participantes desse atentado. Ferro. Dejamos, um por um, que me vou mandar pra cá. Um, primeiro vou mandar o Iberete em ódio, por ser amigo de várias pessoas envolvidas com isso. Agora é a vez do seu madruga, que se entrega a bomba lá, travesilo. Não é isso que está acontecendo comigo, oh! Agora é um traseiro de ódio, esse desgraçado que jogou a bomba. Alguns minutos depois. Acho que eu já trouxe todo mundo, tá faltando quem? Falta a trouxe desse madrugado mal agradecido. Ai, nossa senhora, mas o que está acontecendo? Acho que bebide mais que uma velha, eu não estou mais vendo. Agora sim, teremos duas conversas. Temos que, não tem que ser, 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 não tem que ser. Silencio, silencio, silencio. Aqui somente eu falo, e quando for pra vocês falarem, eu de cada vez. Pra começar, a nossa empresa televisa, nemou como a série explosiva, continua com a equipe trabalhando, mas o que importa, e falar sobre esse arrae seus personagens. Como vocês devem saber, a série Doge Espirito está ofendido ao mundo todo por motivos contra Waze, e por isso, tivemos que começar a bloquear no YouTube em grande escala, mas o que me preparo, é funcionário da própria televisa insistindo em enviar episódios, e pra piorar, ainda chamando amigos de outros países por atentarnos destruir e celebrar os comadrantes. E agora pergunto especialmente para o seu madruga, por novo se insistiu em continuar postando episódios, mesmo com nossos avisos, e porque depois chamou o León se o perde a explodir junto com você, a ser bebe a nossa empresa. Não sei como eu consegui entender, isso é oportuno ou desgraçado, mas vamos lá. Eu estava postando os episódios pra divulgar os bons momentos que eu e meus amigos passamos em todos esses anos. E eu jurei desde a criação do canal, que eu faria tanto por eles. Mas seu madruga, mesmo que você tenha feito tudo isso de bom coração, isso constitui crime. E mais, você sabe que fui culpado por causar toda essa balburdia. Foi o que sempre disse pra ele, mas ele sempre deu uma de desentendido. Ha, ha, chega, é melhor continuar com as perguntas apenas com os mais próximos, ô madruga. Dejamos que, dona Clotilde, você quer trouxer-lhe o que tema dizer? Que nesses últimos dias eu não tive nenhum contato com ele e até gostaria de saber o que ele tanto apontou. Ah, nossa, então vejamos o que a fila dele tema dizer, fala Chiquina. Não sei se outro nada foi teleportada pra essa dimensão esquisita. Ah, que papo é esse, menina? Teleportada? Ei, senhor teleportada. Ah, já chega, como eu falava antes, devido a todas essas coisas, vocês estarão convidados a abandonar este mundo. Abandonar esse mundo? Sim. Mas a gente vai pra Marte ou pra Vênus? Pelo amor de Deus, como esse Chapolin é burro. Ah, já chega, como eu dizia, vocês estão convidados a abandonar este mundo quando receberemos o impacto dessa bomba que está aqui ao meu lado que chega de conversa, vou fazer isso agora. Ah, espera aí, senhor. Antes de você jogar a bomba, eu posso falar uma coisa. Vale logo. Você não contava que meu celular é a prova de gelo, então eu chamei o Chavarachão pra resolver. Que bosta é essa, hoje? Vamos que vamos nessa massacre que tem dúvidas. Mas como ele vai fazer pra dedo, tá bom? Ele tem seus metodos infalíveis. Sabe uma coisa, Trevisa? Vai tomar no fumo do seu cú, sua filha da puta. Espero que você nunca mais se diga nessa vida de merda que vocês têm. Empresa na época, cantantes, cantantes. E chifre pra você. Vai tomar no caralho, Trevisa. PAH! Tudo bem, vamos resolver hoje como Roberto Gomes Fernandes, Esperar nossos direitos e nossas citas para amanhã, E também vamos para desbloquear nosso YouTube. Enfim, vocês vencerão. AÍ! Agora é só esperar esse gelo ser deletido pra eu continuar com meus planos. Olha, se eu fosse você, eu daria logo essa máquina de teleporte. Se não vai achar que vai te dar uma lição. Ah, uma lição. Esqueci desse detalhe. mniejoo i i i das plataformas Fala, Tron e o TTS.